Por que o 5G na região norte? Foi lá pela necessidade e pela... Foi as duas coisas somadas, né? A necessidade e a oportunidade. Eu vi uma necessidade e junto disso uma oportunidade. Como todo mundo só olha para a região sul, a região norte, pouca gente tem esse tipo de tecnologia hoje, basicamente, na região norte. Talvez só eu tenha, tirando as grandes operadoras, essa estrutura hoje da Huawei, o CORE. Então, isso foi pela necessidade e a oportunidade que eu encontrei. 5G e Standalone? Standalone. 5G e Standalone. Está na fase inicial, né? As comunidades estão se adaptando a isso, então, eles têm que evoluir junto comigo. São quantas comunidades beneficiadas e em que faixa de frequência? Estamos hoje em 37 comunidades, faixa de frequência 2,600 e o 700, dependendo da... em comunidades menores o 2,600 e em comunidades maiores o 700. E estamos com 37, a intenção agora é que a gente vai expandir para mais 71 comunidades, né? Somente comunidades, acima de 600 habitantes, essas implantações, essas seguintes. Mas por que esse público? Por que esse alvo das comunidades? Porque eles estão esquecidos, né? Além de estar esquecidos, eles... Eu tenho um... É o mesmo cliente da cidade, é o mesmo cliente no interior. A diferença é que eles nunca tiveram isso e agora eles vão ter e vão se acostumar, né? A se conectar, estar conectado, facilita muito a vida depois que a gente chega. No comércio, em tudo, no geral, na própria comunidade, as reuniões de comunidade, tudo, no geral, facilita a vida da comunidade. E eles têm recursos para pagar? Porque sempre que se fala isso, você tem a geração do negócio, você tem que ser o seu retorno. O seu retorno vai vir como? Ele, diferentemente das cidades onde eu já tenho, na comunidade ele é um pouco maior, né? Mas é... Fica um pouco maior o longo prazo. Mas eu tenho estabilidade, por eu não ter concorrência. Então isso me gera uma estabilidade, né? De negócio, eu não preciso me preocupar com concorrência, o preço mais baixo, ou qualquer outra coisa. Tipo, eu não posso me comparar com uma operadora. Eu, na frente de uma operadora, eu não tenho chance alguma, né? Mas eu, sozinho, com uma conectividade barata, mais acessível, eu consigo, sim, ter um retorno estável. Mas você falou de parcerias, inclusive com a Liga, que tem obrigações para cumprir na região norte. Se as parcerias estão sendo negociadas, como? Então, nós temos conversado com a Liga, eu tenho tentado entender mais ou menos o que a Liga precisa e onde que ela precisa realmente cumprir as obrigações. Porque eu costumo sempre brincar, né? Tem a parte ruim, mas também tem a parte boa. Então eu quero participar das duas situações, né? Tentar fazer as obrigações dela, mas também que ela me abra oportunidade nos mercados, no melhor mercado que ela tiver, para a gente tentar... Para você poder chegar, por exemplo, a Manaus. Manaus, as grandes cidades. Exatamente, para a gente tentar chegar em Manaus, nas cidades maiores como Parintins, Tacuatiara, Manacapuru, que são cidades próximas de Manaus com 100 mil, 150 mil habitantes. Mas tem as comunidades menores, onde ela tem que colocar lá, onde tem 500 habitantes. Que para chegar lá eu vou passar 18 dias dentro de um barco com uma equipe só para chegar lá. Mais o tempo de montar, fazer toda essa infraestrutura. E além disso, não se vai fazer. Isso é manter aquilo funcionando. Onde não tem energia, energia solar, vou ter que ter um gerador lá, vou ter que ter uma pessoa para dar suporte, que eu não vou ter como estar deslocando ninguém para chegar lá. Na cheia eu chego em 18 dias, na seca eu não sei se eu chego. Então, tem todos esses poréns, né? E até te perguntar, você hoje, essas questões climáticas da região norte que a gente viu, foi muita chuva depois de uma seca horrorosa. Isso impacta o trabalho das telecomunicações? Com certeza, né? Hoje o nosso maior inimigo é a questão climática, né? Hoje, por exemplo, o meu técnico para fazer uma manutenção, normalmente ele pararia com a lancha na beira do rio, andaria 500 metros e estaria na torre. Hoje ele para na praia, vai andar mais de 6 quilômetros para chegar na torre. Então, imagina só, uma manutenção que normalmente levaria 6 horas, nós vamos passar 2 dias. Até porque para chegar nesse local, em torno do tempo, é 2, 3 horas. Mas agora com a seca, leva mais de 8 horas, eu acho, 6 horas. E para ele chegar a pé, que não tem moto, não tem nada, ele tem que ir caminhando até a torre. Então, tudo isso faz diferença, impacta, faz um impacto de imediato no meu negócio. E quando agora no inverno, porque em Manaus eu costumo brincar, né? No estado do Amazonas, ele não tem meio termo. Quando é muito sol, é seca, seca, seca. Quando chove, chove todo santo dia, o rio enche. Então, a gente tenta achar um... tem que ser malabarista nesse caso. Mas é bem difícil, é bem complicado. Como é que vocês estão conseguindo recursos para investir? Então, o Banco do Brasil tem me ajudado bastante. E a gente tem... estou tentando fazer o FURTS agora, né? Estamos no início do projeto, tentando fazer a viabilidade. Tentando fazer também que o FURTS tenha um incentivo para atender todas as escolas indígenas, aldeias. Tem muita coisa para ser feita através dele. Ele tem dado uma abrangência muito grande para quem tem seguido esse caminho. Então, a gente tem feito... estamos iniciando. Mas nosso maior parceiro hoje financeiro é o Banco do Brasil. Ele tem apoiado bastante eu nessa jornada aí de negócios. Então, a gente tem que fazer o final. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá.